Agora vamos à rádio Onda Sul FM de Francisco Beltrão, no Paraná. A pergunta é de Larissa Mazalotti. Bom dia, Larissa. Bom dia, Gátia. Bom dia ao ministro Afonso aí no estúdio. O pano safra 2011-2012, que inclusive foi lançado aqui no Sudoeste, aqui em Francisco Beltrão, com a presença da presidenta Dilma, foi, de fato, um marco aqui para essa região que é essencialmente da agricultura familiar. Essa redução das faixas de juros no investimento para o NAP, ampliação da oferta de crédito para essa safra, R$ 16 bilhões, e o maior prazo para o pagamento. Isso tudo, esse combinado todo, deve fazer com que a agricultura familiar resulte, se comporte, de que forma e em que tempo na economia brasileira. E eu pergunto isso porque nossos agricultores aqui recebem um trabalho, principalmente aí das associações sindicais, de formação no sentido de ter uma autoestima, de saber da importância da produção que faz lá na pequena propriedade. Por isso, eu pergunto que com todas essas ampliações que foram feitas no plano safra e lançadas neste ano, de que maneira, então, o agricultor estará contribuindo para uma economia macro, uma economia brasileira. Bom dia, Larissa, da Onda Sul FM, de Francisco Beltrão. Há toda audiência na região. De fato, a presidenta Dilma lançou o plano safra 2011-2012 em Francisco Beltrão, muito justamente um município e uma região com uma forte presença da agricultura familiar. Estivemos com muitos ministros, inclusive ministros e ministras paranaenses. E nós, de fato, pretendemos dar um salto na produção da agricultura familiar. Vale registrar que há uma ampliação de recursos a mais dinheiro com menos taxa de juros. Por exemplo, para o chamado Pronafri Cota Partes, que é para cooperativas, nós ampliamos o crédito individual de 5 para 10 mil. E ampliamos o crédito por cooperativa de 5 para 10 milhões de reais. Então, nós estamos, de fato, disponibilizando mais recursos com menos taxa de juros, ampliando os recursos do PAA, fortalecendo o PNAE, avançando no SUASA. E a nossa expectativa é que a produção da agricultura familiar continue a ser um dos pilares da economia nacional. A agricultura familiar representa 10% do PIB nacional, representa entre 30% e 40% do PIB do agronegócio brasileiro. E, com essa importância econômica, nós podemos garantir alimentos baratos na mesa de brasileiras e brasileiros que moram nas cidades e alimentos mais saudáveis. A agricultura familiar, Kátia, que produz alimentos com baixo uso de insumos de agrotóxico. Então, essa é a nossa expectativa, Larissa. E a nossa expectativa, Larissa. E a nossa expectativa, Larissa. Obrigado.